Oi, Ana Campo Boa aqui com você. Hoje seremos só nós dois aqui, eu e você, para falar sobre temas importantes para fotografia. Mas antes de começar aqui o nosso bate-papo, eu quero deixar um recadinho para vocês. Primeiro eu quero agradecer a audiência, tanto no YouTube quanto Spotify e Instagram, e dizer para vocês que estou muito feliz com todos vocês. Gostaria também que vocês, quem assiste a gente aqui, que não está inscrito ainda, se inscreve por favor no canal, principalmente no YouTube, porque isso ajuda pra caramba a gente aqui a conseguir patrocínio, a conseguir mais recurso e mais temas legais para trazer para vocês, tá bom? Porque eu sei, eu vejo lá pelas estatísticas, tem uma galera que assiste, mas não está inscrito ainda, então, por favor, eu sei que às vezes a gente esquece, né? Aperta lá o botãozinho, se inscreve e ativa o sininho também para você receber as notificações e saber das novidades que estão vindo aqui pelo canal. Antes da gente começar, eu quero dizer também que esse é um oferecimento da Assis, seu assistente digital, e a gente vai falar mais para frente sobre ele aqui. A Assis é uma ferramenta que vem te ajudar a controlar o seu dia a dia, aquela parte chata que a gente não gosta de fazer, sabe? Então, a Assis te ajuda nisso, você pode ter inteligência artificial para poder falar com seus clientes pelo Instagram, pelo WhatsApp, e você consegue também fazer os pagamentos pela Assis, você consegue enviar as propostas pela Assis, fazer um controle de todo o seu processo ali de pedidos, de trabalho, e fazer um follow-up também, você não precisa ficar entrando em contato com o cliente, a Assis faz isso para você, e também faz as cobranças se você tiver pagamentos parcelados por Pix. Então, é bem legal a ferramenta. Se você não tem site, melhor ainda, porque ele vai criar um site para você, com todos os ícones, todas as funções que você precisa, e de maneira automática, usando a inteligência artificial, lendo os dados do seu Instagram. Então, é bem bacana, vale a pena testar, e é gratuito. Então, não perde. Para deixar aqueles recados ainda completos, eu preciso falar dos eventos que vão acontecer, os congressos, que são nossos parceiros. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem o Trocando Ideias, que vai acontecer 11 de junho, aqui no Rio de Janeiro, no Recreio. Depois, a gente tem o Revolution, que está com três cidades ainda, com um evento para você, Curitiba, 2021 de maio, Goiânia, 5 e 6 de agosto, BH, 1 e 2 de outubro, e o Enfoco, que vai acontecer em setembro, deixa eu ver o dia aqui, certinho, 4 e 5 de setembro, em Nova Iguaçu, está na venda do primeiro lote, então corre para garantir o seu ingresso. Vamos começar agora? Vamos falar sobre fotografia? Vamos falar sobre negócio? Vamos estudar? Então, bora lá. Vamos começar com empreendedorismo. Deixa eu passar a tela aqui, estou me acostumando com essa tecnologia aqui. Vocês nunca viram fazendo por isso, né? Então, vamos lá. Hoje eu estou moderna. Então, eu trouxe aqui uma breve descrição sobre o que é empreendedorismo, que a gente acessa lá no dicionário, para a gente dar uma clareada sobre o que é isso, essa palavra gigante que todo mundo fala, e que está super na moda agora para todo mundo que é profissional liberal e que tem que controlar a sua empresa, a sua empresa de todas as etapas, né? A gente faz o marketing, a gente faz a execução da fotografia, a gente trata as fotos, a gente faz o pós-venda, a gente faz a venda, a gente alimenta o site, a gente faz o marketing, a gente faz campanha, tráfego, né? Então, a gente faz tudo. E isso tudo está englobado aí no empreendedorismo. Não é fácil, é bem desafiador, mas é possível de fazer. E aí, a gente tem vários cases de sucesso para a gente poder se inspirar. Então, por onde começar? Você quer trabalhar com fotografia? Você já tem uma outra profissão, mas você quer migrar para fotografia? Então, o que você precisa fazer para começar? Ou então, você já está na fotografia, mas está um pouco perdido, começou como autodidata, foi estudando um pouquinho ali, outro pouquinho aqui, e ainda precisa de um pouco de orientação para começar sobre isso. Então, por onde a gente começa? Então, primeiro, a gente tem que pensar em gestão financeira. Se isso não for da sua área de formação, é legal você procurar um mentor, um coach, alguém que possa te dar essa mão nesse início, porque essa parte administrativa vai fazer toda a diferença. Eu já vi muita gente começar nesse negócio, na fotografia, e não finalizar, né, e desistir, porque não conseguiu fazer essa parte que, às vezes, as escolas não ensinam, ou, se você estudou por conta própria, focou só na parte técnica da fotografia, que a gente brinca dizendo que é o mais fácil, né, porque depois de um tempo de tanto mexer na câmera, a coisa vai ficando mais automática. Mas essa parte aqui, nem sempre a gente quer lidar, né, essa parte é chata. E quando a gente trabalha numa empresa como o CLT, a gente não precisa pensar nisso tudo, né, porque uma empresa grande, ela tem o RH, ela tem o administrativo, você pode focar só na sua área de especialidade. Não é o caso quando a gente está empreendendo, a gente inicialmente começa, né, do zero, pequeno ali, e a gente tem que fazer tudo. À medida que você vai crescendo, você pode ir contratando pessoas para te ajudar nessas etapas, nessas áreas que você não se sente tão confortável, que você não gosta de fazer, tá? Tem uma facilidade por ser fotógrafo que se você criar um MEI, por que eu falo do MEI? Muita gente não tem, né? O MEI é o CNPJ mais básico, com a taxa mais tranquila para o profissional liberal. Por que eu falo que você precisa do MEI? Porque se você quiser trabalhar para empresas, você vai precisar emitir nota fiscal. E algumas pessoas físicas também pedem essa nota fiscal, embora não vá fazer nenhum desconto no imposto de renda dela, mas as pessoas pedem. Então, isso traz para você também uma certa autoridade quando você consegue emitir a nota fiscal. Fora que o MEI, ele também te traz uma pequena segurança, né? Quando você faz o registro do MEI para você ter a nota fiscal carioca, ou a outra nota fiscal São Paulo, sei lá de onde você vem, da sua região, ele te dá uma garantia. Se você ficar doente, se você se machucar, você pode entrar com um pedido no INSS para ter um apoio, uma ajuda financeira. Ele também contribui para o seu INSS, no final, quando você se aposentar, você receber esse valor. Ah, Ana, mas esse negócio de aposentadoria pelo governo, pelo INSS vai morrer. Cara, eu já escuto isso há muitos anos, ainda não morreu. Então, na dúvida, não é um valor alto, tá? Acho que está 60 reais. Vale a pena você ter e poder fazer isso tudo certinho. Fora que isso também contribui para você ter uma renda declarada, né? Então, se mais para frente, no futuro, você precisa viajar para os Estados Unidos, por exemplo, ou você precisa tirar um financiamento de alguma coisa, você tem como declarar que você tem uma renda aqui. À medida que você não tem isso, fica um pouco mais complexo de você poder trabalhar com suas coisas. Então, o MEI traz várias facilidades. Ah, Ana, mas eu não quero viajar para os Estados Unidos. Tudo bem. Estou só dando um exemplo do que o fato de você ter um CNPJ pode trazer de benefício para você, tá? Então, os desafios que a gente tem em empreender. Essa questão da gestão financeira. Às vezes, a gente ainda não tem visão de mercado, a gente está aprendendo, entendendo como é que a gente vai funcionar. Falta processos, operações. Hoje em dia, a gente já tem várias ferramentas de várias empresas parceiras aqui na fotografia que te ajudam nisso, como tem algumas plataformas que têm no site uma forma de você receber os pagamentos parcelados. Antigamente, a gente tinha que ter maquininha. Agora, eu posso mandar, com a pandemia, essa coisa intensificou da gente poder mandar o link para o cliente. Ele já está mais acostumado com isso. A gente não está tão presencial assim. Então, você pode ter uma plataforma que já gere o link de pagamento. Você pode receber por Pix. Você pode também, nessa plataforma, ter um CRM. Eu não vou entrar aqui no detalhe das plataformas, mas existem várias. E a própria Assis, que é a nossa patrocinadora aqui, também consegue fazer esses pagamentos para você por Pix parcelado, por boleto, por cartão. Então, você vai conseguir trabalhar de uma forma mais tranquila. Então, já é uma facilidade para quando eu comecei há 10 anos atrás, que não existia isso. E aqui eu trouxe um dado do IBGE de 2020, que uma em cada cinco empresas fecharam as portas em menos de um ano de operação. Cara, isso é muito comum na fotografia. Inclusive, lá atrás, quando eu fazia o meu curso de formação, em 2014, eu comecei a estudar fotografia em 2011, e já fotografava, mas ficava meio ali, meio na fotografia, meio na TI. Eu era SLT, então fazia muito trabalho final de semana. Ficava conciliando as duas profissões. E em 2015, que eu migrei full time mesmo para fotografia. Em 2014, eu fiz um curso de formação, que eu achava que eu precisava de mais base para poder realmente migrar para essa área, que é desafiadora. E eu lembro de um dos professores falando, minha turma tinha 22 alunos, e todas as turmas eram grandes, tinham muitos alunos. E ele falando, olha, dessa turma aqui de 22, eu garanto que dois vão continuar na fotografia, e o resto vai desistir pelo meio do caminho. E realmente, durante o curso, que era um curso de um ano, várias pessoas foram saindo, e ao final a turma já era bem menor, e depois de um ano, tinham pouquíssimas pessoas ainda na fotografia, e hoje eu conheço, eu tenho contato ainda com a maioria, tem da minha turma, né? Eu e uma outra amiga que ficou na fotografia, e o restante desistiu. E depois eu fui trabalhar na escola, e eu vi que isso era uma estatística bem comum nas outras turmas, né? Tinha turmas maiores, que você tinha uma concentração um pouco maior de pessoas que continuavam na fotografia, mas os números eram sempre muito baixos, dava para contar nos dedos. Então, isso é muito comum, e à medida que a nossa cultura... Eu gravei recentemente com o meu professor de História da Arte, o professor André Dorigo, e ele estava falando sobre isso, né? A gente vive num mundo agora muito acelerado, e essa aceleração faz também com que essas mudanças se intensifiquem. Então, lá atrás, quando havia essa rotatividade em um ano, hoje em dia isso já acontece em seis meses. A pessoa entra, existe uma ansiedade de você começar a fazer dinheiro e o sucesso muito rápido, a pessoa não acompanha o processo, e em seis meses ou ela continua e faz dinheiro, ou ela desiste e vai para outra coisa. Então, é importante pensar sobre isso. E é importante se preparar também, planejamento é importante. Se você já tem uma profissão, se você já trabalha, se você... Eu falo isso porque tem alguns alunos que vêm muito novinhos, 16 anos, 15 anos, é uma galera que ainda está no segundo grau, né? Ou no nível... Já não sei mais qual o nome, sou velha, mas não é mais segundo grau científico, sei lá. O Breno está me rindo aqui. Mas é isso. Mas é uma galera que ainda está escolhendo a sua profissão e ainda tem mais tempo para fazer isso com calma. Mas, geralmente, o que a gente vê é uma galera que já fez um curso, uma faculdade, e resolveu partir para a fotografia. Então, se você já trabalha em algum lugar, já tem uma profissão, faça isso com calma, faça um planejamento, procure uma mentoria, um coach, alguém que vai te ajudar nesse processo para que você não desista, sabe? Porque, no início, realmente, a gente precisa ir com calma. E aqui, umas coisas para a gente pensar, né? A fotografia é muito ampla. A gente tem fotografia de parto, fotografia de família, newborn, festa infantil, ensaio, casamento, retrato corporativo, o que mais? Produto. Cara, é uma infinidade, né? Tem fotógrafo especialista em fotografia de boi, por exemplo, coisas bem específicas. E aí, por que eu falo isso? Você vai precisar, você tem que pensar nesses pontos. Vou precisar de um ponto físico? Ah, eu vou trabalhar com newborn, mas agora eu não tenho grana para investir, então eu vou na casa do cliente. Beleza. Mas depois, talvez você precise de um ponto físico, né? Para ficar mais fácil de você concentrar as coisas. Quem trabalha com newborn tem que trabalhar com uma série de produtos, e props, e o puff, né? Que é uma logística complexa para você carregar isso para um lado e para o outro. Então, se eu vou ter que trabalhar com ponto físico, aonde que seria esse ponto? Qual é o lugar que seria mais atrativo para os meus clientes? Qual é o valor do aluguel? Tem IPTU? Tem condomínio? Eu tenho que pensar nisso tudo. Beleza. Se eu vou precisar de um ponto fixo, eu preciso de um site? Independente se eu vou precisar do ponto físico ou não, eu preciso de um site? Bom, isso aqui é bem polêmico, né? Eu costumo falar que o site é a sua casa na internet e que as redes sociais são um terreno alugado, que hoje existe, amanhã pode deixar de existir, né? A gente tem, por exemplo, antigamente a gente tinha o Twitter, agora se chama X. Está uma guerra aí entre eles e o governo. Amanhã ou depois o governo pode falar assim, olha só, essa plataforma aqui não roda mais aqui no Brasil, assim como o TikTok não roda em alguns países, não roda para algumas empresas, é bloqueado, né? Porque é um software, um aplicativo que foi criado na China e as pessoas têm medo de compartilhamento de dados, de coisas de segurança, né? Tem empresas, por exemplo, que eu fazia reunião, o cliente não aceitava usar o Zoom, que é uma plataforma para aulas, né? Para a classe. Eu tinha que entrar no Google Meet. Então, assim, eu tenho que pensar se é legal ter um site. É legal ter um site. Ah, agora eu não tenho grana para investir no site, porque eu vou ter que pagar um domínio, eu vou ter que pagar a plataforma onde vai ficar hospedado o meu domínio. Então, o que eu posso fazer? Posso trabalhar com a Assis. A Assis já é um site para você gratuito, um site mais simples, mas já vai ter muitas funções, todos os seus produtos, todos os tipos de serviço que você vai querer trabalhar. Mais para frente, se você quiser investir num site, é legal, porque aí você consegue colocar seu portfólio, você consegue colocar os seus dados de contato, você consegue ser encontrado pelo Google, tem umas facilidades que o site traz. Quais são os custos? É legal planilhar isso, colocar quais são os seus custos físicos, fixos, quais são os seus custos variáveis. O que seriam custos fixos? Ah, se eu vou ter site, então eu vou ter um custo fixo anual para o domínio, eu vou ter um custo fixo mensal para a plataforma. Quais são os softwares que eu vou usar? Eu vou usar Adobe Photoshop? Tem um custo mensal da Adobe para usar esses dois softwares. Eu vou ter um estúdio? Tem um custo fixo do aluguel. Eu tenho equipamento? Eu tenho que considerar, separar uma reservinha ali para pagar o seguro, porque aqui no Brasil não dá para viver sem seguro de equipamento. Além do que? O seguro, além de te proteger em relação a roubo, ele não protege em relação a furto, tá? Não sei se vocês sabem a diferença, mas furto é quando eu, por exemplo, vim com o meu equipamento para cá de carro, aí deixei a minha mochila dentro do carro, alguém foi lá, quebrou o ouvido e levou a minha mochila. Isso é furto. Eu não estava lá e não houve uma ação do assaltante de falar, me passa isso daqui. À medida que existe essa ação, se torna roubo, independente se ele está armado ou não, tá? Porque se o cara chegar com um cacetete, ele está armado, né? Mas se ele chegasse de mão lavada e falasse, me passa, é roubo também, entendeu? Se você passar, é roubo também. Porque se você não passar e ele estiver de mão limpa, pode ser que ele tire uma faca de algum lugar, né? Enfim, não vou entrar nesse mérito, mas esse é o questionamento que o seguro faz. E, além disso, ele te protege em relação a danos, né? Se você deixar a lente cair, se acontecer um tombo e você cair na água, se alguém esbarrar numa festa e quebrar a sua lente, se alguém jogar uma água na sua lente, se ligarem um laser, como aconteceu comigo no show do Ferrugem, e ele queimar o seu sensor. Então, isso tudo, você é apoiado pelo seguro. O seguro vai cobrir. Eles levam para uma assistência técnica, faz o laudo e aí te dá o retorno. Existe um pagamento de franquia igual carro, gente. Igual o seguro de carro, é a mesma coisa. Mas é importante ter, para você ter essa proteção. E isso tudo entra como custo, tá? Aí aqui, quantos clientes eu preciso para fazer acontecer, né? É legal pensar nisso também. Quais são os meus serviços? Ah, eu vou fazer... Sou fotógrafa de família, então vou fazer festa infantil, vou fazer acompanhamento, vou fazer newborn. Então, todos os serviços que você for fazer, vou fazer ensaio, smash the cake, vou fazer aqueles ensaios de dia das mães, natal. Então, tudo que você for oferecer de serviço e produto, é legal você colocar numa planilha e é legal você pensar quanto que vai custar. E aí, como que a gente faz esse cálculo? Eu não vou entrar no mérito agora, porque seria uma outra aula, mas você tem que pensar que, nesse custo aí, você tem que envolver todos os seus custos físicos, fixos, quer dizer, esses meio físicos, é fixo. Todos os seus custos fixos e pegar uma parcelinha desse custo fixo para cada um desses produtos e colocar os variáveis de acordo com... Quais são os variáveis? Ah, se eu tenho que ir para a festa infantil, então eu tenho um custo variável do meu deslocamento para esse lugar. Então, esse é um custo variável. Ou eu vou ter que levar um segundo fotógrafo para o trabalho que eu vou fazer. Esse é um custo variável. Ele só vai existir se esse trabalho existir. Então, eu vou calcular dessa forma. E ali eu chego num valor, né, de quanto tem que ser esse serviço. E aí eu consigo saber também quantos desses trabalhos eu preciso ter no mês para que eu consiga pagar os custos fixos, os variáveis, eu tenha lucro, né, e eu consiga pagar meus boletos. Então, é importante a gente pensar nisso. Sugestões. Tem uma estratégia de marketing, né? Se você não souber como fazer, é legal você procurar um especialista. Então, o que seria uma estratégia de marketing? Tanto você pensar nesse ponto fixo, no ponto físico agora, se você for ter algum estúdio, aonde que você teria mais cliente, qual é a sua base, quem é o seu círculo ali que você conhece, sabe, que vá ao seu estúdio. Por exemplo, vou dar um exemplo, Rio de Janeiro. Eu estou na Zona Sul agora, gravando no estúdio. Aqui é um ponto legal, porque tanto a galera da Zona Sul vem para cá, quanto das outras regiões vem para cá, porque é fácil o acesso, porque eu tenho metrô perto, eu tenho ônibus, eu tenho como chegar aqui de uma maneira mais fácil. Agora, eu vou abrir o meu estúdio no Recreio, o Recreio é um lugar mais afastado. Geralmente, quem mora na Zona Sul não vai, porque tem preconceito, né, porque fala que Barra da Tijuca, Recreio é outra cidade. É quase, porque é longe pra caramba, né, e a gente pega muito trânsito aqui no Rio de Janeiro, mas eu já sei que por lá eu vou ter que montar a minha estratégia para abranger aquela região, aquele bairro, aqueles clientes que já moram pra lá, ou na Barra, ou no Recreio. Vai ser mais fácil pra mim. Pode até ser que eu tenha uma cliente que venha da Zona Sul, né, mas é bem provável que eu consiga mais clientes que venham do Meia, porque consegue acessar ali da linha amarela rapidinho, tanto que antigamente a gente brincava dizendo que o pessoal do Meia eram os Yellows, né, porque eles estavam sempre, é mais fácil pra eles chegarem na Barra da Tijuca do que eles virem pra cá, pra Zona Sul. Então, eu tenho que pensar nessas coisas, né. Ah, então, peraí, Ana, eu tenho, eu vou ser fotógrafa de família, eu tenho filhos, meus filhos estudam na escola, tá, eu já tenho uma rede de contatos nessa escola, então, eu posso abrir um estúdio ali perto. Então, essas coisas que a gente tem que pensar. Ah, eu vou fazer anúncio no Instagram ou no Google, eu vou fazer pra que área? Qual área que eu quero atender? Ah, eu quero atender só Rio de Janeiro. Ah, não, eu quero atender Rio de Janeiro e Niterói. Então, você vai definindo o que que você tem que colocar de anúncio, né, pra que região que você vai colocar. Ah, eu vou fazer postagens pra atrair meu público. Eu sou fotógrafa de família, aí eu vou fazer um post sobre retratos profissionais. Não faz sentido, eu tenho que fazer sobre o meu nicho. E não precisa ser só sobre compre, 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 né, pacotes, venda, serviços. Você pode falar sobre um tema que seja importante pra suas clientes relacionado àquilo que você executa com alguma fotografia, alguma coisa, contar uma história, fazer um storytelling daquilo ali. Então, isso vai te ajudar também. Estou falando de uma forma bem genérica, tá, gente? Porque pra um conteúdo aqui de meia hora a quarenta minutos não dá pra gente aprofundar muito. Mas é só pra dar uma pincelada pra vocês pensarem nessas estratégias e no que é importante você ter. Uma coisa legal também, eu já falei aqui e volto a repetir, é sobre a mentoria. Quando eu comecei, eu já tinha estudado bastante a técnica, mas eu queria vir pro mercado, eu queria trabalhar só com fotografia e eu sempre fui muito tímida. Não parece, né? Brincadeira. Eu sei que parece. Então, eu sempre fui muito mais introspectiva e eu achava que eu precisava estudar sobre marketing, sobre vendas, sobre processo, porque eu não estudei sobre isso na minha faculdade. A minha faculdade é de TI. Então, a parte de tecnologia, de site, de usar as redes sociais, eu sempre fui muito safa. Mandar bala direta, essas coisas, tudo que envolve aplicativo e software, pra mim, tava tranquilo. O que era uma dificuldade pros meus amigos, né? Agora, essa parte de vendas, de relacionamento, de criar o storytelling, eu tinha um pouco de dificuldade, porque eu nunca tinha estudado sobre isso. O legal seria se as escolas já ensinassem pra gente todos os soft skills que a gente precisa, né? Que é sobre vendas, sobre oratória. Isso tinha que ter na escola, gente, porque ia facilitar a nossa vida aqui, no dia a dia, sobre programação neolinguística, sobre pensamentos positivos, sobre essas coisas que a gente aprende na marra, sabe? Mas não tem na escola, enfim. E aí, o que eu fiz? Eu procurei um mentor e um cara que eu sabia que ele tinha uma formação em administração e marketing e que eu já vendia muito, que era o meu chefe da escola onde eu trabalhei. Mas você pode procurar uma outra pessoa que tenha conexão com você, que você sinta vontade pra falar, porque aqui vai ser quase como uma terapia, né? Porque você vai ter que mostrar pra ele todas as suas deficiências, suas vulnerabilidades, o que é que precisa. E é legal porque é uma pessoa de fora, neutra. Eu também trocava muito com meu marido, mas, cara, santo de casa não faz milagre. Então, ele me dá uns feedbacks muito doídos, sabe? E não tinha retorno de ferramenta, sabe? Então, com a mentoria, a pessoa vai te mostrar o que acha que tá faltando e ela vai te dar os caminhos pra que você consiga resolver. Então, ele falava, Ana, você precisa de um site, você precisa de fotos profissionais, né? Você precisa fazer mais portfólio, você precisa mexer nesse PDF aqui pra ficar algo atrativo pro cliente querer comprar, você precisa mudar essa página aqui, ó, dos valores, pra que você consiga induzir a pessoa a achar que aquele plano que você quer vender é o mais interessante. Isso tudo é venda e marketing. Então, é importante você pesquisar sobre isso. Se você já tem esse know-how, show, vender, eu acho que é o mais difícil pra mim. A partir do momento que você vendeu, meu filho, aí você já executa, né? Se a pessoa já comprou de você, ela já confiou em você e aí o resto vai ser mais fácil. É só você garantir que você vai entregar aquilo que você prometeu e fazer um pós-venda legal que a coisa vai rodar. Então, mentoria é importante. E esteja em contato com empreendedores. Você ir nos congressos, assistir as palestras, fazer networking é legal. Você rodar a feira, que a maioria dos congressos tem feira, é bacana porque assim você conhece as novas ferramentas, você conhece as plataformas que estão no mercado, você conhece aquilo que vai poder te ajudar, facilitar o seu dia a dia pra você ganhar mais tempo fazendo o que você quer. Então, foi assim que eu conheci a Assis, por exemplo. Eu fui num congresso que não é nenhum congresso de uma área que eu execute, né? Hoje eu já trabalhei muito com fotografia de família. Ainda faço pros clientes mais antigos, ainda faço como apoio pra algumas amigas fotógrafas, por exemplo, tem uma amiga agora que acabou de ter neném, ela tá de licença maternidade, eu vou pegar e vou atender as clientes dela. Mas não é isso mais que eu divulgo, que eu vendo, né? No meu Instagram, eu coloco lá mais sobre marca pessoal e sobre retratos corporativos, que é o que eu quero fazer. Mais agora. Não é que eu não goste de fazer os outros, mas eu quero investir mais nessa área. Então, eu fui num congresso de Newborn, né? Que é o Revolution, é mais pra fotografia de família e tem muito sobre o Newborn e eu nem trabalho com o Newborn. E rodando a feira lá, eu conheci a Assis, que é uma ferramenta que já tá um tempinho no mercado, mas que começou a aparecer agora no mercado da fotografia, né? Então, foi bacana, assim, de conhecer. Então, vale a pena você investir nessas redes, fazer networking, ou mesmo ir em outras feiras, né? Ano passado, eu fui no Innovation Week, que é um congresso gigante aqui que fala sobre tecnologia e sobre novidades, inovações que tem aqui no Rio de Janeiro. Você pode procurar um congresso também sobre marketing, sobre storytelling, sobre outras áreas. É legal você fazer esses contatos também, porque você acaba ganhando clientes também nessa brincadeira, né? E eu coloquei aqui um exemplo de uma plataforma gratuita que é o Meetup. O Meetup é uma plataforma onde você encontra eventos que podem ser, antigamente era só presencial, mas hoje em dia tem presencial e online e você se inscreve gratuitamente para você assistir. E tem de tudo quanto é tipo. Você tem sobre yoga, sobre empreendedorismo, sobre marketing, sobre tecnologia, inteligência artificial, tem de tudo lá dentro. Então, é legal você dar uma olhada, ver se na sua cidade tem alguma coisa. Se não tiver, de repente, encontrar alguma palestra que seja online, para você ir aprendendo mais sobre o mercado, fazendo conexões e puxando ideias para o seu negócio. E estudar, né, gente? Eu adoro estudar. Eu sou um pouco, sei lá, eu sei que muita gente não gosta e tem preguiça. Então, essa parte para mim, eu sei que parece chato de falar, mas eu acho que é importante. E é sempre legal você se atualizar, né? Porque se a gente não se atualizar, a gente fica para trás. Então, eu já vi muita gente que começou aqui na época que eu estava estudando, já era uma referência e que de repente desapareceu porque não se atualizou e os mais novos chegaram e chegaram com mais gás, chegaram com inovação e ultrapassaram. Então, se você quer se manter e não estou falando só na fotografia não, tá? Qualquer profissão a gente tem que estudar o resto da vida sem se atualizar, eu acho que é importante. E aqui eu coloquei como exemplo o Sebrae, que eles têm vários cursos legais e muitos são gratuitos. E eu vou trazer uns cases aqui para vocês, alguns de sucesso, outros nem tanto. Case 1, discurso versus exemplo. A Subway é uma marca que todo mundo conhece nas grandes cidades como uma marca que vende sanduíches, né? E aí eles resolveram vender pizza e olha a pizza, olha só que tristeza que chegou na casa do cliente. Vocês comeriam uma pizza dessa? Eu não comeria, eu mandava de volta e ainda pedia meu dinheiro e ia lá buscar, ia falar, caraca. Aí o que aconteceu? O cara postou e marcou a Subway e fez uma reclamação. Então, ele coloca aqui no comentário, está bem pequenininho, isso aqui é pizza de vocês? Deu a tristeza só de olhar. Isso foi na maldade ou é um erro? O cara pergunta. Ele postou no antigo Twitter, que agora é o X, que dá para ver aqui o ícone do passarinho lá do Twitter. Então, a internet tem o poder de destruir muito rápido uma empresa. Quando a gente, por exemplo, eu sou uma pessoa que quando eu gosto de uma empresa, de um serviço, eu faço muita propaganda. Eu sou aquela cliente que ajuda a vender, sabe? Eu faço propaganda, falo, vai lá, os caras são legais. Vocês veem que eu sempre falo aqui no final sobre a Betamax porque eu gosto muito daqui. Eu acho que o atendimento da galera é muito legal, eles têm um serviço de qualidade, então eu sempre vou falar. Agora, quando uma pessoa se sente insatisfeita, meu amor, elas têm mais força para... Às vezes, a pessoa não responde uma pesquisa de satisfação porque ela está satisfeita. Agora, se ela estiver insatisfeita e naquele dia tu deu o azar de enviar a pesquisa de satisfação, ela vai responder. E ela vai responder com todas as páginas e as linhas que ela tiver disponíveis para escrever. E se for uma pessoa chata, que nem eu, ela vai falar isso para milhões de pessoas, porque aí eu vou responder, aí eu vou mandar no Twitter, aí eu vou falar com os colegas de perto, aquela pessoa que está tão revoltada que fala mesmo. Então, assim, propaganda positiva, a gente tem, a gente tem o boca a boca, eu sei que funciona muito na fotografia, mas as negativas funcionam com uma velocidade impressionante. Então, toma cuidado na hora que você for definir o seu serviço e pensa bem em todas as estratégias e todas as etapas, porque não adianta só vender e depois não fazer um pós-venda legal. Você tem que fazer todas as etapas bem, porque senão a pessoa vai sair falando mal de qualquer maneira. Então, não invista em algo, alguma coisa, antes de você seguir todas as etapas, né, de testar. Case 2, mas é garão positivo, tá? Olha que legal. Essa lavanderia é uma lavanderia lá de fora que era uma lavanderia antiga, né, e dos avós de um rapaz e aí na pandemia ele resolveu fazer uma brincadeira com os avós e pegar as roupas que ficavam esquecidas lá na lavanderia, que já estava lá há mais de 10 anos na lavanderia, a pessoa botou para lavar e nunca foi buscar e começou a fazer, montar uns looks dos avós e tirar foto e postar. E aí ele viralizou na internet com esse casal fofo, né, graças à ajuda do neto, uma ideia que o neto teve e eles fizeram tanto sucesso que eles ganharam uma propaganda orgânica, né, uma propaganda gratuita e aí o pessoal começou a usar mais essa lavanderia, as pessoas tinham preferência por ir nessa lavanderia do que em outra porque lá eles iam conhecer o casal do casal famoso da internet com os looks. Essa daqui, ó, é a mesma coisa, a mesma matéria e aqui ele está contando um pouquinho mais da história, né, desse ensaio fotográfico. Com mais de 80 anos de idade, o casal é cheio de disposição e estilo, a produção das fotos é de primeira e a pose dos vovôs é de dar inveja com o carmodelo. Ou seja, eles cresceram só com essa brincadeira aqui da lavanderia criada pelo neto. Criatividade, né, ele não teve que investir dinheiro em nada, a lavanderia já estava lá, ele só investiu tempo, né, e convenceu os avós a colocarem os looks, montar os looks para fazer as fotos. Case 3, agora eu vou trazer um case aqui, meu, próximo, para vocês conhecerem como é que, eu acho curioso quando as pessoas falam, né, bom, você teve sorte, você teve sorte na vida, as pessoas olham e falam assim, aquela menina lá tem cara de rica, e já não passou isso por você? Você já não olhou para uma pessoa e falou, hum, esse cara aí, ele é fotógrafo porque ele já tinha dinheiro, porque o pai dele já tinha dinheiro e aí ele só seguiu, já não pensou numa coisa dessa? Então, eu já ouvi muitas dessas coisas porque eu cresci, a minha mãe era empregada doméstica, né, e eu ia muito com ela, eu tenho um irmão, meu irmão era mais novo, era da pá virada, para não falar outra coisa, e aí para a gente ficava os dois em casa a gente saia na porrada, literalmente, então a minha mãe se separava, como eu era a mais comportada, ela me levava com ela às vezes em alguns trabalhos, principalmente no final de semana que eu não tinha escola, que os dois iam ficar em casa e saber que a gente ia brigar, e aí eu ia com ela, e aí cresci com várias famílias, com grana, então eu sou uma pessoa educadinha, bem educadinha, então parece que eu vim de uma família rica, então as pessoas olham e falam, essa grana está feia com dinheiro, por isso que ela trabalha com fotografia, mas não é bem isso, então quando eu abri a escola Brownie foi porque a escola onde eu trabalhava aqui no Rio fechou, que era a escola de imagem, que era uma filial lá de BH, e eu queria continuar dando aula e os professores estavam um pouco perdidos também, falei, cara, vou arriscar se é o que Deus quiser, achei um espaço na zona sul, aqui perto, no Flamengo, perto do metrô, olha eu pensando no posicionamento, eu queria que fosse perto do metrô, e o aluguel na época era de 3.300, nesse espaço bonito aqui, que é um espaço do Instituto dos Arquitetos do Brasil, eles têm um espaço grandão deles e eles tinham um anexo onde no fundo funcionava uma padaria e na parte da frente ia funcionar a escola, só que como era uma parada já meio usada lá, já estava velhinho, tinha funcionado um restaurante lá, eu tive que fazer uma obra, então eu gastei uns 50 mil reais fazendo essa obra durante uns dois meses, troquei toda a fiação elétrica, coloquei vidro, separei salas, gastei tinta, um monte de coisa assim, e aí quando faltavam dois dias para inaugurar, estava rolando uma obra do lado e aqui no Rio você pode construir colado, que a gente chama de germinado, quando uma parede é colada na outra, não existe uma lei que obrigue uma separação, e aí eles, uma construtora gigante, agora o prédio já está enorme, o prédio já ocupa, já tem uns anos, cinco anos, o prédio já ocupa todo um quarteirão ali, toda uma esquina, e aí eles começaram a fazer a fundação nesse prédio que eles compraram do metrô, que era do metrô, eles não fizeram direito, tinham que forrar a parede, nossa, e o fundo também, eles não fizeram isso porque eles acharam que não tinha nada para baixo e o prédio, a parte que eu aluguei, era o mezanino, o térreo e o subsolo, e aí como eles não fizeram esse isolamento com manta, na hora que eles começaram a mexer na terra, Flamengo é um bairro todo aterrado, começou a entrar água e destruiu tudo que eu tinha feito, então, essas fotos que vocês estão vendo aí, era como estava inicialmente, tinha que trocar toda essa parte de, a foto da esquerda, tinha que trocar toda essa parte de fio, tirar essas luminárias, né, então eu tirei, pintei, tirei tudo, fiz tudo bonitinho, coloquei, já estava com os vidros, só faltava limpar, aqui embaixo era a foto da entrada, e aí dois dias depois, vem as fotos com as marcações, até os números, né, das rachaduras, das fissuras, você vê que aqui é uma coluna e ela foi totalmente rachada, e aí começou a entrar água na parede, esses caras, esse cara de azul, era um dos engenheiros da construtora, vê que ele está com o chapéuzinho ali, e esses aqui, esses dois abaixados, são, eram os diretores do IAB, que era para quem eu tinha alugado a sala, né, e aqui, ó, o cara da construtora tentando tirar a água, ficava enxugando o gelo, né, porque todo dia a gente colocava uns dez caboclo lá para ficar botando a água dentro do balde, tirar e tentar consertar, eles quebravam aqui, passava uma massa, aí começava a vazar ali do lado, aí quebrava ali, passava a massa, começava a vazar do outro lado, saiu no jornal, e essa parte aqui, aberta, externa, é a parte de fora, ali onde eles estavam fazendo a fundação, que é colado com o prédio, essas venezianas ali, é onde estava o espaço que eu tinha alugado, e aquele prédio lá do fundo, cinza, que tem umas trelices assim, é o Oi Futuro, que também foi prejudicado na época, aí tem um pedaço do jornal aqui, enfim, eu fiquei lá, depois desse problema, eu fiquei lá uns dois meses ainda, três, sei lá, até dezembro, tentando resolver, eles não conseguiram solucionar, e aí no último dia útil, eles avisaram que não iam conseguir, que o problema era meu, então não dava nem tempo de entrar na justiça, eu tive que esperar virar o ano para entrar com o processo, e esse processo corre até hoje, porque a justiça aqui no Brasil é lenta, e nem sei se será justa, porque tenho muito medo, sinceramente, que essa galera tem muito dinheiro, com essas construtoras tem muito dinheiro, a gente não sabe o que vai acontecer, mas enfim, vou pensar positivo, espero que um dia consiga ser ressarcida desse valor que eu investi, porque na verdade eu estava pedindo para eles o quê? Que eles me devolvessem os 50 mil reais que eu investi ali, e que eles destruíram em questão de dois dias. enfim, e aí eu falei, agora lascou-se, vou desistir desse negócio, e aí um amigo falou, Ana, já ouviu falar da WeWork? E aí eu fui na WeWork, conheci a WeWork, a WeWork é um co-working que existe em várias cidades aqui no Brasil, em São Paulo tem mais de 16 unidades, e aí eu consegui um espaço novo lá com um valor que num lugar que eu não precisava de obra, porque eu já estava tramadizada de obra, num lugar instagramável e que eu conseguia me adaptar, então essas são as fotos da WeWork lá da Barra, onde eu trabalho, onde eu dou as aulas de fotografia e onde eu também faço os meus retratos corporativos de marca pessoal, e aí eu consegui essa infraestrutura, para crescer ou para diminuir, lá eu consigo trabalhar com uma mensalidade mais baixa à medida que eu tenho a aula, eu coloco no custo variável, lembra do custo variável? O aluguel da sala para a aula e consigo fazer isso de uma maneira legal. Também é próximo do metrô, tem a questão dele ser um espaço instagramável, tudo isso foi pensado para o marketing para ser algo atrativo. E aqui são algumas fotos de algumas aulas, workshops que a gente teve. E aí também um exemplo, essas aqui são umas fotos que eu faço lá na WeWork tanto para corporativo quanto para produto, como eu já fiz de bolsa, de carteira, de comida, tudo eu fiz lá. Então é um case que eu mostrei o final positivo, mas o início de uma desgraça que acontece, pode acontecer e se vocês forem estudar cases de sucesso, cases de muitas pessoas, vocês vão ver que muita gente quebrou antes de conseguir fazer sucesso, muita gente teve várias empresas antes de chegar numa empresa que desse certo, porque no Brasil é muito desafiador mesmo e a gente tem que correr atrás, não é fácil, mas também não é impossível, a gente tem só que acreditar e não se deixar bater. Eu sei que falar é fácil, mas vocês viram aí que eu consegui dar a volta por cima e vida que segue e a gente tem sempre que está em mudança. aqui é um site que eu trouxe que é legal também que é uma referência de criatividade, essa agência ela criou uma empresa só para trabalhar com os pedidos de casamento, então você quer fazer um pedido de casamento inesquecível, essa agência te ajuda a fazer uma coisa romântica, especializada, única, diferente para o cliente, ela consegue mostrar essa estrutura para você e isso é muito legal, eu nunca tinha visto uma empresa que trabalhasse com isso. Um outro case ainda no ramo de casamentos era um casal de amigos que estava trabalhando, eles são professores de dança e eles começaram a se especializar em danças para os casais, para os noivos, inclusive quando eu casei, eu já fiz dança de salão há muitos anos, eu queria muito abrir a pista de dança com meu marido, ele odeia dançar, então eu pedi para ele como presente de casamento que ele só fizesse isso por mim, era a única coisa que eu queria que ele fizesse no casamento e a gente ensaiou durante alguns meses para ele poder dançar comigo e abrir a roda e isso é muito comum, tem casais que nenhum dos dois dança e vai fazer a coreografia com eles, é bem legal assim, então tem outros casais que fazem esse tipo de serviço também, eu trouxe eles porque são próximos e sei que eles fazem isso muito bem para dar de exemplo. E se você puder, invista em personalização do seu negócio, o que você pode fazer de diferente que os outros fotógrafos não estão fazendo? aí você vai ter que pensar o que vai funcionar para você. Aqui eu trago de novo umas telinhas sobre a Assis para te mostrar como exemplo que a Assis é um assistente virtual, essa aqui é a minha tela do celular, quando eu abro o aplicativo, ele funciona tanto no computador quanto no celular, quando eu abro o aplicativo eu vejo essa telinha aqui e aqui eu tenho um link que eu posso compartilhar tanto no meu Instagram quanto no meu site para os meus clientes e aí se tem algum orçamento aqui aparece aqui como um novo orçamento eu posso criar um serviço colocar o preço posso cadastrar o cliente e aqui eu consigo controlar tudo tem um botãozinho aqui embaixo da cifra para eu receber os pagamentos então eu consigo ter um mini site com todos os meus serviços posso fazer um sistema de cobrança porque ele recebe para mim tem umas taxas mas é super tranquilo ele também faz a cobrança se eu colocar que o cliente vai parcelar então ele vai lembrar o cliente que ele tem que pagar e ele também faz follow up então se o cliente entrou em contato botou aqui os dados pediu um orçamento de uma festa eu vou receber a notificação pelo celular vou responder com orçamento mando direto para o WhatsApp e aí como eu sempre esqueço a CIS vai lá e cobra para mim e fala e aí Breno a Ana te mandou a proposta você não vai responder não porque aí ele entra lá e responde se ele aprova ou se ele reprova e aí o processo segue e enquanto o cara não responder ele fica cobrando então vai ser maravilhoso porque não tem que ser eu a chata do rolê vai ser o Assis o Assis que vai ser o chato ali cobrando e pedindo um retorno e se mesmo assim o cliente não responder porque hoje em dia as pessoas ficam com medo e eu sempre aviso falo olha você me pediu um orçamento recebi aqui eu mando pelo WhatsApp vou te responder com um link da plataforma da Assis que eu uso então é um link confiável fica tranquilo eu aviso o meu cliente para ele não achar que é um vírus ou que é um link para roubar os dados dele porque isso hoje em dia é comum então a gente tem que avisar para o cliente saber que é seguro e aí ele vai ficar lá cobrando e quando o cliente aceitar aí entra já para a parte de pagamento que eu já parametrizei já disse como que ele pode pagar ele faz o pagamento por lá e depois eu recebo e se ele disser que ele quer pagar por Pix parcelado eu também posso dizer em quantas parcelas ele vai pagar e ele vai pagar a primeira e depois quando estiver próximo da próxima o Assis vai lá e fala olha fulano Breno então está próximo agora da segunda parcela só te lembrando aqui ele te avisa e se você ainda tem isso se você mandou o orçamento e mesmo com todas as cobranças da Assis o cara não respondeu ele te manda o Assis te fala olha Ana estou tentando mas essa pessoa não está respondendo você não quer entrar em contato com ela aí você entra em contato pelo WhatsApp ou liga para a pessoa te dar um retorno para você seguir com aquela proposta ou encerrar ou cancelar dar como negado aquela proposta ou não então isso ajuda para caramba no meu dia a dia porque eu sou uma pessoa que faço milhões de coisas ao mesmo tempo e esqueço o Google é meu negócio que é maravilhoso porque aqui você pode pegar você vai ser encontrado pelo Google as pessoas ainda pesquisam muito pelo Google muita gente está usando agora o TikTok para pegar como avaliação se aquele produto é bom se aquele serviço isso é bom mas para serviço ainda vão muito pelo Google é legal para você gerar leads de venda você pode fazer anúncio por lá também tinha informações na época da Covid você podia colocar as informações da Covid como é que você atendia se o lugar tinha álcool se era seguro se a pessoa tinha que ir de máscara tinham várias orientações legais você pode postar fotos eventos você pode criar um blog lá dentro e o mais legal você pode pedir avaliações por lá e aí o cara coloca as estrelinhas lá coloca um comentário do seu serviço e quanto mais avaliações positivas você tiver melhor você fica ranqueado no Google agora o Google meu negócio é legal quando você também tem um site porque aí ele consegue mapear melhor e leva também o cliente para o seu site que gera visualização então mas se você não tiver dá para fazer sem tá e aqui alguns insights né como que os clientes pesquisam a sua empresa geralmente aí eu trouxe dos meus tá geralmente eles vão por pesquisa direta ou então por descoberta então a descoberta é pelo Google ele colocou lá no Google que ele queria um serviço de fotografia e naquela região dependendo da região onde ele esteja né ele vai me encontrar aqui de novo só mais uns dados de insight ó ele tá mostrando lá 821 visitas foram feitas através da pesquisa do Google e 398 do Google Maps porque ele também mostra no Google Maps e aqui também os insights que eu peguei de lá do que ele tá falando aqui era do eu tava olhando eu tenho dois sites então eu tenho de fotografia do curso e tem o meu de fotografia é o meu de Anacamp meu fotógrafo né aqui eu peguei os insights do curso de fotografia ó porque ele tá pesquisando aparece as palavras-chave que ele pesquisou e que me encontrou isso também é legal pra você entender por onde que ele veio né pra você também trabalhar o seu site o seu SEO pra ele ser mais encontrado então eu sei que a galera coloca curso de fotografia RJ curso de fotografia curso de fotografia barra da Tijuca então essas frases são palavras-chave que é legal eu ter no meu blog em algum texto ou nas minhas palavras-chave ou no meu SEO pra que o meu site cada vez mais apareça porque essas são as palavras que a galera tá procurando então se você trabalha com fotografia de casamento é legal você também colocar isso aí você pode colocar no metadados da foto você pode colocar no texto você tem que trabalhar isso de uma maneira que ele te leve sempre pro cliente ou se você for fazer um anúncio também essas palavras que você vai precisar usar aqui eu coloquei como exemplo que você pode também eu sei que no dia a dia é corrido né agenda de postagem a gente tem que postar a gente tem que falar a gente tem que estar aparecendo stories é uma vida assim de muitas coisas pra fazer e eu sei que é uma loucura pra gente fazer tudo isso sendo uma pessoa só uma eu presa que a gente fala então eu tinha colocado aqui o Facebook Studio Creator que você pode programar suas postagens e agora o Instagram também deixa você programar pelo aplicativo tanto a postagem de foto quanto o Reels né então eu posso criar vários e deixar programado lá pra eles aparecerem no dia e no horário que eu quiser isso é bem legal só um adendo aqui que eu já fiz vários é quando a gente faz colaborativo colaborativo se ele tiver num agendamento pelo menos estava com bug não sei se já voltou a funcionar mas quando eu fazia agendamento e nesse agendamento tinha marcação de um colaborativo ou seja eu vou postar no meu e o Breno vai aceitar que vai cair na conta dele também aí no agendamento ele tirava o Breno da jogada não sei porquê eu marcava colaborativo mas ia sem colaborativo então só fiquem atentos sobre isso se for alguma postagem com colaboração com colab do seu cliente talvez não funcione mas o restante se for só você para postar e programar funciona redondinho e facilita a vida você pode tirar um dia da semana só para fazer essas programações essas postagens e ele vai postando aí para você alguns exemplos aqui também de coisas que são customizáveis tudo que for customizado gente é mais caro e gera mais dinheiro quer ver um exemplo sábado eu fui no Barra Shopping aí eu entrei numa cafeteria chamada Nolita que tem ali no New York é nova é gigantesco o negócio espero que aquilo dure porque ali era uma loja da Renner imagina uma loja de apartamento que é gigante então eles pegaram para fazer uma loja de café aí lá dentro tem um negócio de pizza tem os cafés tem uma loja de venda de produtos da Nolita eu não conhecia a Nolita mas parece que a Nolita é muito famosa quase uma mais do que uma Starbucks que a Starbucks tem uma estantezinha com umas canequinhas lá tem um mundo assim boneca cadeca não sei o que caderno falei gente marca gigante metade da loja só de produto deles são muito confiantes e atrás tem um café aí nesse café eu achei legal que eles tinham assim caputino normal e caputino personalizado o que era o caputino personalizado era o caputino que vem com uma frase ou uma foto aí olha que legal se você quer eu já casei né então não rola para mim mas vamos supor que eu quisesse pedir alguém em casamento eu pedi um caputino com uma frase assim quer casar comigo mandava entregar para a pessoa não é maneiro pode ser outra frase também eu te amo sei lá agora e o preço se for o caputino normal 14 se for customizado 28 é o dobro só para escrever uma frase então tudo que é customizado personalizado com a cara do cliente você pode cobrar mais então isso é legal loja da Kit Kat também antigamente só tinha em São Paulo você consegue imprimir uma foto na barrinha de chocolate agora tem no Barra Shopping você pode ir lá testar loja que cria o bolo escolhendo os sabores e recheio você vai fazer do seu jeito você também ele também vai cobrar mais caro essa loja dos ursinhos sabe você cria o ursinho personalizado tem uma ali no Barra Shopping também que são os bichinhos que eles colocam patinete cara ele tem um preço do basicão que é só o boneco com a cara com o olho e aí para botar a roupa para botar o pingente para botar o sapato para botar a meia tudo você paga separado então é por quê? porque é personalizado então pensa no que você pode fazer de diferente ah beleza faço faixa infantil entrega um pendrive tá beleza daí todo mundo faz eu quero saber o que você vai fazer de diferente que só você faz e como só você faz você pode cobrar o preço que você quiser porque não tem concorrência então é para pensar tá eu não trago respostas mas eu trago referências é isso espero que vocês tenham gostado comentem aqui deixa o like por favor né estou suando aqui trabalhei muito para vocês tá bom obrigada até a próxima tchau 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 Obrigado.